Núcleo de Apoio à Inclusão realiza oficina para ajudar a entender a linguagem na criança. Fazer o bem sem olhar a quem. Iniciativas de solidariedade podem se manifestar através de pequenos gestos. E o resultado pode fazer a diferença não só na vida de quem é beneficiado. No programa de hoje, vamos conhecer a história de uma aluna do Colégio Santa Maria que tem apenas 9 anos de idade e já vive a emoção de ajudar a renovar a vida de muitas pessoas. Hoje é quarta-feira, dia 23. Começa agora mais uma edição do Espaço PUC. O programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Estão abertas até o dia 2 de maio as inscrições para a oficina Compreendendo o Desenvolvimento e Aquisição da Linguagem na Criança com e Sem Deficiências. A atividade é promovida pelo NAI, Núcleo de Apoio à Inclusão, e podem participar alunos e professores da universidade. A programação começa no dia 6 de maio no Campus Coração Eucarístico. Para mais detalhes, basta ligar nos telefones 3319-4406-3319-4611 ou pelo e-mail oficinasnai.pucminas.br O corre-corre da vida nem sempre nos permite olhar para o lado e perceber que gestos simples são capazes de fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas. Pequenas ações podem virar um bom exemplo e confirmar o ditado popular que sugere fazer o bem sem olhar a quem. Entre tantos bons exemplos, um se destaca por mostrar a iniciativa de uma estudante de apenas 9 anos de idade. Ela está entre os cinco finalistas do Prêmio Bom Exemplo 2014, iniciativa da TV Globo Minas e Fundação Dom Cabral. O objetivo é valorizar pessoas que trabalham para mudar a realidade social. Prêmio Bom Exemplo 2014. Júlia Macedo tem 9 anos de idade. Ela estimula amigos e familiares a recolher anéis de latinhas. O material recolhido é trocado por cadeiras de rodas que são doadas a crianças com paralisia cerebral. Júlia Macedo é finalista do Prêmio Bom Exemplo de Cidadania. Acesse o site, conheça todos os finalistas e vote até o dia 27 de abril. Os projetos do Prêmio Bom Exemplo 2014 podem ser votados até o próximo domingo. E aqui no estúdio, eu recebo a pequena grande candidata ao Prêmio Bom Exemplo 2014. Júlia Fernandes Macedo, aluna do Colégio Santa Maria Unidade Coração Eucarístico e Moisés Augusto Gonçalves, sociólogo e professor da PUC Minas. Júlia, boa tarde. Boa tarde. Professor Moisés, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Júlia, que iniciativa nobre é essa, hein? Ah, pra mim, ajudar não é pouco, mas sim é muito. E me conta um pouco mais, como que surgiu essa ideia de trocar anéis de latinhas de alumínio por cadeiras de rodas para crianças com paralisia cerebral? Foi com a companhia de São Paulo, eu descobri que eles estavam doando 80 garrafas pets com 11 mil lacres, que vão dar no total. Você resolveu se engajar na situação? Aham. E os resultados têm sido bons? Você tem gostado de fazer esse trabalho? Eu gostei. Professor Moisés, como que o senhor analisa uma iniciativa de uma criança tão jovem, já envolvida numa causa tão nobre, tendo em vista que muitas pessoas estão descrentes no homem? Olha, eu me sinto profundamente engrandecido como pessoa ao ver uma menina de 9 anos tendo essa iniciativa e dando esse significado, essa iniciativa, esse significado de solidariedade, mostrando que o mundo não é simplesmente perversidade, não é? O mundo pode ser uma outra coisa. Essa outra coisa começa pequenas pessoas, do grande coração, fazendo pequenas coisas que podem se tornar grandes para muita gente necessitada. Os pais, sem dúvida, têm atitude fundamental nesses princípios, na fomentação desses princípios. A família, a escola, a mídia, não é? É muito importante nesse processo de formação, que é incutir valores. O respeito ao outro, o reconhecimento do outro com pessoa, não é? É isso que a Júlia está fazendo, não é? Enxergando no outro, o portador de necessidade especial, alguém que é merecedor, não apenas de uma relação vertical, mas de uma relação horizontal de solidariedade, de ajuda, de dedicação, de disponibilidade. Isso é fantástico. Verdade. E como que aconteceu o prêmio na sua vida, Júlia? Como que você ficou sabendo do prêmio Bom Exemplo? Como que você resolveu se inscrever no prêmio? Eu soube quando meu pai viu que as pessoas voltaram em mim pra eu participar. Eram duas mil pessoas, aí passou pra trezentos. Agora, os finalistas só são cinco. E você está entre os cinco? É, eu estou. E a expectativa aí pra votação? Parece que a votação acontece até no próximo domingo. Está confiante? Está, assim, desejosa do prêmio? Estou. Bacana. Professor, nós sabemos que muitas pessoas atribuem ao Brasil, ao povo brasileiro, uma característica solidária. O brasileiro, de fato, é solidário? O brasileiro é construído num processo bastante complexo, né? Ao mesmo tempo que há uma negação do valor pessoa, a partir da escravidão, da exploração. Por outro lado, há respostas, as mais diferentes que a sociedade vai dando. Tanto essa, que é olhar pro outro, descobrir como pessoa e se disponibilizar, né? No sentido de poder contribuir pro crescimento, quanto também criar diferentes formas de organizações que nós temos aí no Brasil, espalhadas por todo o território nacional. Infelizmente, isso não é notícia, né? E parabéns pro Espaço PUC por fazer esse gesto solidário uma notícia, um debate, uma provocação, inclusive, um convite à ação. Verdade, porque nós temos visto na mídia tantas notícias tristes, né? De crimes horrorosos, quando a gente se depara com uma situação, com um exemplo como esse, é interessante que a gente acredite, que a gente aposte ainda na pessoa, no homem, né, professor? E acreditar que sonhar é possível, né? É possível sonhar com outros mundos, é possível entender que a página dos ódios, das injustiças, dos extermínios, mas é também o capítulo da dedicação, da solidariedade, da festa, do estar juntos, do caminhar juntos, não é? Então, a Júlia, eu acho que traz um convite forte pra todos nós, pra escrever as páginas das nossas vidas nesse capítulo que ainda é pequeno, da solidariedade, mas é necessário e tá na alma do nosso povo, né? Verdade. Júlia, você é tão novinha, existem coisas, outras coisas, nós estamos vendo ali imagens do seu projeto, Existem coisas importantes pra você, além de ganhar o prêmio? Existe. Ajudar o próximo como eu tô ajudando, e eu acho que eu nunca vou parar. E qual que é a maior recompensa pra você, pro seu coração, quando você se depara com uma criança que tem dificuldades, que tem problemas, o que você ganha ajudando essas crianças? Ah, pra mim, ganhar não é o que eu quero, na verdade, eu quero ajudar as pessoas, e o que eu sinto com isso é felicidade. Ok. Felicidade é uma palavra que está em falta hoje, as pessoas às vezes correm atrás de outras coisas, de consumos exacerbados, e esquecem, professor, do verdadeiro sentido da felicidade? É, nós somos marcados com um individualismo muito forte, né? As pessoas muito voltadas pro seu próprio eu. Quando a Júlia fala que quer continuar, o que ela ganha é justamente uma outra coisa, não os valores mercantis, materiais, monetários, né? Quando ela ganha esse ajudar no desprendimento, isso eu acho que mostra o que é o caminho pra felicidade, né? A felicidade não é o estar bem sozinho, é viver, ser pessoa, estar juntos. Felicidade é estar juntos, convivendo com os outros e as outras, né? Viver é conviver. Eu acho fantástico, pra mim até me deixa bastante assim... Como ouvido. Como ouvido, sinceramente, porque tanta criança por aí só pensando na sociedade de consumo, nas coisas, ela tá pensando nas pessoas. Verdade. Isso é fantástico. Verdade. Júlia, e parece que o seu projeto já tá tendo a participação de pessoas de outros estados. Me conta um pouco mais sobre isso. As pessoas dos outros estados, como a gente não pode ir lá, elas mandam pelo correio. E uma pessoa de São Paulo que doou, ela doou tipo um colar de lacrim. Um colar? E quantas crianças, você tem uma ideia de quantas crianças já foram ajudadas graças à sua iniciativa? Eu só sei que são muitas, porque já teve a creche Dolores, já teve a creche... Várias creches. É, várias creches. E que conselhos você dá, Júlia, pra crianças da sua idade, que às vezes não tiveram oportunidade de conhecer um trabalho social? É, não ligar pelo consumo das coisas, mas sim pelas pessoas. As pessoas por perto, elas também precisam de ajuda, mas algumas pessoas nem ligam. E com essa campanha, começaram a ligar. Começaram a ligar, começaram a te procurar. Você tá sendo realmente um bom exemplo. Júlia, eu queria, aproveitando essa deixa dela, professor, que o senhor desse um recado também pras pessoas que estão vendo o nosso programa, para que elas pudessem se tocar e começar a repensar a vida, os valores. A mensagem tá na fala da Júlia, né? É preciso quebrar o casulo da indiferença, não é? É preciso sair dessa concha fechada que impede que a pérola aqui dentro de nós possa se mostrar. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, falava que as relações humanas estão cada vez mais frias. Diante de exemplos como esse, o senhor acredita que existe a possibilidade da solidez? Existe. Existe a possibilidade de um outro mundo possível. E ele começa assim. Ok, Júlia, pra finalizar, vamos convidar as pessoas a votarem no seu projeto, no site premioboexemplo.com.br, até o próximo domingo, dia 27, não é mesmo? É. Muito obrigado pela participação, parabéns, realmente você é um bom exemplo, sucesso na sua trajetória e na sua vida. Muito obrigada. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu agradeço. Sempre um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Mande sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc, arroba pucminas.br. A sua participação será sempre muito bem recebida. E amanhã é dia de repórter PUC, que traz como tema a saúde bucal dos brasileiros. Você sabe que 90% da população pode ter doenças bucais ao longo da vida? E que as crianças ainda são vítimas potenciais da cárie? Não perca, os entrevistados vão dar muitas dicas importantes sobre esse assunto. Amanhã eu estou de volta um pouco mais cedo, às quatro e meia da tarde. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma